Porrada minha não para! Vem todo mundo pra cá, tem que curtir! São grandes coras aí de qualidade, pode chegar todo mundo! Chega todo mundo aí, senão... Deus castiga! Aê! Achei! 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 Não conheço como nada! Achei! Meu, não tem problema! Bota aí, ó! Aê! Eu esqueci da corda aqui! Depois eu esqueci de prins lá! 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 E finalizando aí o prins! Aê! 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 Luciano! Aê! 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 O que é isso? O que é isso? O que você acha? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?